Puta, vamos ter que fazer isso aqui, Dedê? Hoje sim, hoje não. Hoje não. Hoje não. Hoje sim. Dedê tá quase pagando o salão. Hoje não. Hoje sim. Hoje sim. Eu tô, já tô, já tô... Tem a pó da rabiola. Hã? Sério? Vamos lá, então, vai. É dessa saída. Cripto. Mandou Crypto Tiger Trader. R$ 20. Fala, milhaça, não é só de bagunça esse superchat. Temos uma ONG de resgates de animais aqui na rua, em Curitoba. É, segue o arroba, equipe Rocão Animal. Rocão Animal, muito bom. Rocão, bom nome. Entendi o trocadinho. Sammy faz o mais uma. Mais uma. Olha que desanimado. Sacota, Sammy. Tem outra aqui, Diogo. Seis. Dinheiro de onde isso aqui? Cass. Canadá, né? Dólar canadense. Dólar canadense. Dólar canadense. Sete, Dólar canadense. E o nosso Santos? Série B. Firme na Série B. Se acabasse hoje, ele não subiria, né? O que foi? Não, acho que se acabasse hoje, ele não subiria. Mas não tá em quarto? Acho que não. Não. Classificação, tá em sexto. Mas tá tudo embolado. Tá em sexto, mas tem dois times com um jogo a mais. O Sítio está embolado. Desconto ninja, 10 pau. Se eu fosse europeu, o Delari me convidaria para a festa de casamento. Um abraço, desconto ninja. Glauber. Gostaram do Somano? Foi bom, né? Lógico. O Somano é uma gente boa. Eu achei que não ia ser tão bom. Não? Não. O Somano é gente fina. Gente fina. Cara muito legal, viu? Ele é. Ele é um cara muito gente fina. Ele é. É um cara bem, bem, bem coração. Você ajudou, né, por favor? O que que ele te ajudou? Ele me ajudou muita coisa. Quando uma loja que não entregava meus móveis. O negócio tá aí, né? Também lá no... Cracolândia. É, mas aí você fala... É o que eu falo pro Samy. Porque o Samy, ele compra tudo aqui no Jardim. Opa. Na vila que tem os... Na Zara. É. É, compra na Zara. O da Zara foi da hora. Não, ele foi na Zara. Eu vi, eu vi. Ele foi na Zara. Falou dessa coisa. Foi. O preço em euro. Eu assisti, muito bom. Lá não. Tentei ir lá. Nem me serve, mas eu tentei ir só pra ver se eu pegava preço em euro. Lá na quebrada, ou você chama a polícia ou sai na mão com o gerente. É isso aí. É assim que é. Ei, tá louco, malucão? A questão é ter figéria. Você tá acelerando? Você tá louco? O que mais? Ele fazia o móvel dele. Guilherme, USA, 10 dólares. Emílio, não vim falar da sua cabeça enorme, mas agradecer por 10 anos... Já falou, né? Por 10 anos de companhia durante o ar do trabalho nos Estados Unidos. Vocês são todos queridões. Espero almoçar um dia nadir-se com vocês. Um abraço. Um abraço, Guilherme. Muito obrigado pela sua audiência. Aí também, nos Estados Unidos. Estados Unidos. Porra, hoje tá fraco, hein, Dedê? Tá fraco, porque é o final do mês. Isabela Duarte, 10... Que dia é hoje? 25. 25. Emílio, te adoro. Desde quando você dava conselhos no final do programa? Não, Sérgio Malandro? Onde que eu dava conselho? É do Sérgio Mal... Olha a cara! Esse era o He-Man que fazia isso. Hoje era o He-Man. Eu dava conselho? Era o He-Man. Eu nunca dei conselho no final do programa. Palavras de otimismo. O Guilherme, esse testudo aí, tá terrível. Quem dava conselho no final do programa era o He-Man. O He-Man dava conselho? Eu dava em cima do gato guerreiro e ia embora. Eu nunca assisti He-Man. Ai, cara, que maravilhoso. Já era gélio, né? Perdeu a do He-Man. Já. Homem que fala bozo tem outro homem. Como assim? O cara que chama o Bolsonaro de bozo. Ah. É, é. Bolsonarista, querendo... É. Importante. Que eu quero... Importante. É importante. A polícia vem agora com tecnologia. A tecnologia que a gente está trazendo lá. Com o uniforme novo. Importante. Eu vou viajar agora no meu jato. Eu mesmo pago. Importante. Com a pistola. Ah, Renan. Renan, 20 reais. Milhaça. Não faz a grife. Por que não faz a grife do programa Pânico? Sexta, a camisa do Morgado estava muito top. Colocava umas estampas da época do Pânico do Papão. Ó. Isso aí não dá certo. Sabe por que não dá certo? Já tentaram. Já tentaram. Eu faço. Primeiro que o nego rouba... O cara que vai fazer o produto rouba você. Se quiser, eu faço e roubo menos. Não, não. Rouba. Pelo menos ele rouba menos. Ah, o gordo tem esquema. E depois tem outra. Eu roubo mais fácil. E depois tem outra. A logística é complicada. Não entrega. O cara entra com processo. Aí o nego quer processo. É porque já aconteceu comigo. Ah, então. E pré-venda? Pior coisa. Nunca faça pré-venda. Ah, deixa o Morgado assumir isso daí. Aí vem o advogado. Vagabundo que não tem nada pra fazer. Aí ele vai entrar aí com processo. Aí ele cresce em cima. Aí cada camiseta é cinco mil reais. Aí quer a camiseta, compra lá na... Faz. Na... AliExpress. Na Renner. Pronto. Tem. Nem encheu o saco. Mas a camiseta mais... Supa! É mais supa! Ia vender. Ah, essas aí eu vou fazer. Eu deixaria pro Morgado, ó. Mas supa! Essa frase não tem dor, né? Essa aí eu vou fazer. Boa. Emílio. Ricardo Ortega. Cinco reais. Manda mensagem pra mim. Se quiser mais uma. Um abraço pra turma. Acompanho desde a época só da rádio. Ricardo Ortega. Ortega. Cinco reais. Era uma época boa. Opa. A época do rádio. Sim. Não é? Quatro. Quatorze. Saudade. Marina Alves. Fica. Emílio, a Amazônia precisa de você cantando. A gente não tá colocando porque perde a... Monetização. Perde a monetização. Mas por que que perde? Porque eles registraram? Ah, eles registraram. Vamos fazer nós uma música. Então os caras aqui são muito... A gente pode cantar. Vamos fazer uma. O Delar, ele quer muito dinheiro. Então a gente põe lá. Vamos fazer uma, nós? Uma música? Vou compor uma. Vou dar muito trabalho. Eu não quero trabalho. Eu quero descanso. Também. Eu quero fazer meu horário embora e ficar quieto. Bonitinho, né? Ficar na minha casa. E comer um pastelzinho. Ah, gola no bico. Quieto, quieto. Quieto, quieto. Não invento. Sem invenções. Érica Alves Gandra. Dez reais. Fala sério, Celso Russomano. O Bolsonaro perdeu a eleição por causa das mulheres contra outra história que essa não colou. Ó, pegou mal. Pegou mal. Tá bravo. Vai ter o corte. Não, não sei. Pode ser. É a opinião dele. Acho que a gente tem que ouvir as opiniões. E que leu o bagulho? Emílio, explica o sentido de dar o Leonardo. É o meu nome, Leonardo. Dar o Leonardo é fazer isso aqui, ó. Dar o Leonardo. Agora o que quer fazer? O anel. Agora sim, Mimi. Suzy Francine. R$ 71,08. Opa. Agora sim, vírgula Mimi. Exclamação. Você fica irresistível com essa camiseta. Agora aproveita que você está lindo demais hoje e faz um grassejo com o seu metal pra gente. Leva o feno. Ó, que a vozinha. As pericotinhas ficam querendo. Ó. Ó. Bebeu, bera. Querendo. Emílio, sou de Aracaju e vim aqui na Paulista só pra ver vocês. Putz. Putz. Vai pedir foto. Já tá esperando lá embaixo já. Com certeza. Vamos ter que sair pelo... Quase da tarde. Os caras mentem. Os caras... Não, os caras mentem. O cara chega e fala, eu vim do Japão aqui pra tirar uma foto. Só pra tirar uma foto. Acho que a gente é trouxa. Essa aí não pega. Eu vim da Dinamarca. Você olha e fala, mano, o cara puta cheiro de Osasco. Mande... Glauber. Mande um abraço pra Glauber de Serrana, informática de Nova Serrana. Capital nacional do calçado esportivo. Ó. Boa. O que que faz em Serrana? Calçado esportivo. Calçado esportivo. Tênis. Que tênis que faz em Serrana? Jogar rugby. Mas várias marcas compram o direito de produzir no Brasil. Então, por exemplo, a própria Nike produz algumas coisas. Não sei. Acho que tênis... Tem mais vagabundo. Provavelmente. Provavelmente é um bem vagabundo. É o Air Jordan, que até as crianças na China costura. O que que faz aqui no Brasil? É o pior. Que chute. Não é o... Aqueles de corrida mais básicos. Bamba. É... Anderson Cordeiro, 10,90. Não, eu e Danilo lá. Danilo sem mais. Danilo? Onde tá? Vermelho. Ah, Danilo de Melo. 109. O Delar, você só fica no olho. Que ganância, hein, Delar. Abraço pra doutor Danilo Melo. O Endo Company. O que que é? Ondo. Ondo Company. Ondo. 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 Nossa, tá difícil, hein? Tá difícil. Lê aqui, então, cara. Olha aqui. Vai, gordinha. Ondo. 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 Ele digitou errado. É Ondo. Ondo Company. É, então vai lá. Ondo Company. Então, ó. Não dá com mais. Não, ele pôs um A a mais aqui na digitação. Vai lá, então, teta de puff. Ondo Company. Enchendo o saco aí, ó. Tá todo mundo querendo ir embora se engordar, sabe? Ondo Company. Ondo o quê, ó? Ondo Company. Ah, é Ondo Company. Uma lasanha de Ondo Company. Ondo, deve ser. Ondo, deve ser. Ondo Company. Dentista, né? Ondo. Isso. Ondo é dentista, né? De ondontologia. Do nada, velho. Você vai ver, Gueré. Vocês não vão no show do Gueré hoje, não. O que mais? Vai no show do Puff. É, bem melhor. Adriano, cinco conto. O que você não conta? Linha de Guilherme. Eu não gostou. Chama o 3-8. 109,90. Danilo, ó. Chama o 3-8 que eu pago o avião. Não, vale a pena. Isso, não, obrigado. Fala com a Paulinha, irmão. Isso, chama o 3-8 que ele paga o avião e eu derrubo. Renan Guerra. 50 horas. Dinheiro, hein? 50 reais. Queria falar algo, mas o chat não deixa. Diz que preciso editar. Que loucura. Só queria chamar vocês pro meu show no Rio de Janeiro. Se curtem Vitor Clay e essa vibe. Tô aí, amo vocês. Nossa, velho. Vitor Clay, o cantor. É, o sol. Ter, sol. Esquece. Essa música. Deixa eu ir embora. E que bonadinho. Giuseppe Camolli. Mandou 10,90. Obrigado, Giuseppe Camolli. É... Que mais? Vou acabar, hein? Obrigado. Não leio. Vambora? Vitor Clay. Manhã tamo de volta, G. Obrigado. Até amanhã.